5K, no pescoço da minha gay, pode parar, live on do Megane O Gabriel tem que colocar aqui para o chamativo Pesquisa aí, tipo, pesquisa aí, emulador free fire no YouTube para ver o título que aparece O Gabriel, o teu mic está live também, coitado Sim, ah tá, é o eco Tá tipo, sei lá mano, tá uma voz estranha a viagem Tu ajeitou teu mic no best? Alguma coisinha Vem aí Gabriel Alguma coisinha, tá com uma coisinha Filtros Adicionar filtro Filtro, filtro Coisa aí tua tela aí, vai no Discord mano Coisa aí, espere aí tua tela no Discord rapidinho E vai no best Tinha um pouco, algum bagulho errada, tô lá É Lembrou? Tá me ouvindo? Coisa aí tua tela aí, coisa aí tua tela aí Ah Ah Gabriel Fica aí tua tela aí no Discord Pro, 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 pro bagulho no best teu Vai no best Vai no best O best É o que? Peraí É tipo Ah tá deixando tua live né Tá meio isolado Vai no best Vai no best Tá no best Tá no best Miser Não, na tela do Discord não tá não Ah tá não, uma tá É que eu tô com dois Não me acostumei a seguir Essa transmissão acabou Cri 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 vai Cinco carro Tá vendo? Ó, não tô falando nada e aqui tá, ó Vai lá, cadê? Vai, vai naquele xzinho ali, vai no x, vai lá no x Pra eu ver lá, no x De cima, não, sai dessa aba aí, exclua essa aba aí É, janela, fontes Cadê? Micrófone de áudio Mano, vai ali em fontes, aí clica no maisinho Só pra eu ver o bagulho Fontes, fontes Na esquerda, macho Aí, fica no maisinho, no maisinho de baixo Captura de entrada de áudio Entrada de áudio Vai, criar novo Criativo Cara, qual que é? Ué, tu tá colocando O microfone é na tua câmera, é doente Não sei Deixa eu ver se você Ah Qual que é o meu? É isso, de baixo, ó Só que no mesmo jeito, parceiro Não tá isso Mano, ô Gabriel Vai lá no Nas configurações de som Vai nas configurações de som Vai na configuração de som Do teu PC Não, tem como ficar bom, eu acho Ah, acho que ficaria bom se tu tivesse um daqueles microfones mesmo né É Ah, é por isso que tu vai ficar acensoada Exato, como eu já disse Bota, mano Não, vai ficar assim Então aumenta, então aumenta o da live Então aumenta o da live Tô falando pra até aumentar o da live Ah Cara Aí também não Ah Desculpa, desculpa Aí eu quando dou Dari rei Ah Deixa no chover aqui como é que tá Me dá nessa porra aqui Ah, não tá dando Pô, não tá dando da zoom Tem um cupom Eu aguante o ruído aqui, meu É, deixa aí mesmo Deixa aí mesmo Deixa em 60% ou 70% do microfone Eu tô tranquilão Tô de cupom na mão 5K Do pescoço Da minha vem Pode ir tá Aí, agora tá Aê Salve, salve Salve 5K Do pescoço Bora pra live Bora Tô aqui Tô enxerando a peitinha Mano, quem é um cara do Quem é um cara que faz live no emulador Que tem muita visualização Pega muito, muito cara E que faz live no YouTube É isso mesmo Flaga bunda, cara de ver muito Mano, eu vou botar... Aqui, olha aqui Tô te mandando no TV Não aparece Mas tem que... Aham Pesquisa aí Pesquisa aí Dantes, live Aí tem uma live lá dele Que é assim Não sei o que É... Acho que é Pen Dante Aí... Aí tu coloca LGD LGDBL LGDBL Eu sei lá O pior é que se eu botar no meu IP Que eu ganho like Tá, trouxa Então... Sério? Nós ganha like Nós vai ganhar like pra porra Você vai botar no meu IP Gabriel, calma aí Calma aí Eu vou testar um nick aqui Que eu tava vendo Um nick pra... Pra... Trocar E vou ver se funciona Se... Tipo... Sem os banheiros, fiado Pega restrição ou não? Sem querer fazer nenhum, mano Se nós pegar... Botar no meu IP Que eu ia der Rai, tá? Ó, Gabriel Eu vou mandar... Eu vou mandar... Eu vou mandar no... Eu tô com 72 de capa 2.50 de cadê Primeiro passo Engenhar de carro Quase todos os passes Que lançou Só tô com o 3 de amarelo O Gabriel, manda o... O ATEG com espaço Não manda o bagulho Você esqueceu com o meu ato Ó, vou te mandar aqui o título Do copinho Você realmente esqueceu, acho Muito de leve Ah, não, pera Já repeti treino aí Mas ele tá entalhando Não, manda ainda não, viu? NB1 Porque ontem eu vi Mano, eu vi lá nos outros grupos Nos outros grupos Coloca... Os caras com meu nome Skull, tá ligado? Eu vi Skull Ah, tá Eu vi também Eu vi também Eu falei que nem o Skull Eu vi também Eu falei que nem o Skull É a letra É a letra É a tradução da letra, tá ligado? Tipo, o Skull Skull A ver, a ver, a ver... Não, é que tipo... Ele colocou tudo junto, tá ligado? Ele não colocou Skull Espaço Ele colocou Skull XS Tipo, tudo junto, rápido Não, mas tem nada a ver não, Gabriel Não tem nada a ver Tu não tem não o espacinho aí? Cadê? Eu vou procurar aqui então Espaço Eu tenho Espaço invisível Eu tenho Ah, já copiei aqui Tchau Ixi, tem de tamanho, Gabriel Tipo, tem... Jura Jura Jura, olha aí O lugar pequenininho Eu tenho... Mano, dá pra fazer, tipo, muito grande Eu vou deixar trocar o nome aqui Não, calma aí Copiei um aqui já Acho que é o médio, o normalzinho Normal O normal vai dar, né? O NBA Disco, eu juro O meu tá tudo no Full, Ultra, Max, XP, HD Brilho, Sombra Tudo no... Máximo E tá 60 FPS Meu PC, miado E o máximo é 60 Eu deixei o FPS no máximo 60 E tá 60 com o fundo ligado do jogo, pô Fica aí, falando que meu PC não ia errar Ah, tá O meu PC só entra mais rápido que o seu celular Isso com o .SX, não Eu vou comprar um novo mouse O .XV Eu vou comprar um mouse da... Red Dragon Entendeu Vai ficar top, pô É bom aqueles mouse da Red Dragon NBA, Skula Volta, 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 velho, volta Volta Só que com... Eu deixei funcionar Acho que só dá com um L, viado Skula 336... Foi... Ah, não, foi não Caraca, símbolos em base É, mas... Você foi... Foi... Você quase me empalhou Deixa eu pagar aqui a noite Que fica mais legal Aliás, Alessandro Quer saber? Eu vou mostrar meu teclado O Gabriel, coloca a câmera do... No teclado, vi Tipo, grava no teclado Se tiver como Que melhor Só que ela atrapalha, deu a subir capa Não, mas já grava no teclado, né, o mouse Você começou a partida? Não, mano Tá lá grudando Ah, tá, eu já ia falar um boi, hein Aí, ó, que eu vou pegar pra ver meu mouse Agora, assim, ó Meu mouse, né Melhor que isso nada É que seria bom que civesse Tá gravadíssimo Só que eu tô sem nada pra pôr aqui Tá certo? Não, vou deixar mostrando meu rosto Só que eu tô sem nada E aí Mh, mh Mh Só que eu tô sem nada pra pôr aqui É isso Sinkuka Beco 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 o torzinho a equipe da equipe do dia do dia do dia ou na moral se nós perder essa essa a copa eu me mato aí não torneu aí não eu me mato se nós não ganhar essa copa é de beleza mas o moleque vai no dia seguinte eu ia dizer sim ai esse meu dia não é tão top dava pra me comprar o pacote do Cristiano Ronaldo? dava só que não tem o Cristiano Ronaldo que eu não comprei isso aqui oh os pacotes de personagem naturalmente era pra quê? pra vim com o personagem por que vim com o personagem? ah meu deus não é difícil eu peguei um que pegou só o Skull mas o LL não ficou como? viu? nossa esse óclimo toma esse óclimo aqui fica laxado e tá? e tem um angelical aqui e uma camisa de tinho cabelo branco que ninguém confunde o bichinho é de na lavaria ó a calça do primeiro passe se paquear a camisa do primeiro também vou colocar a camisa do carro e a primeiro passe dela top entendi então você meu amigo você tem quantos de honra? caramba você tem 41 mil viador ouro? é mil honra é 40 mil de honra só ou tu tá falando de que? ouro ou honra? ou honra sei lá é porque eu saí Gabriel era pra eu ter um 100k já o Gabriel não era pra ter o que? uns 50k o Rian também saiu o Rian também saiu o Rian também saiu saiu não e mais mais ainda sem sem contar tu expulsado o Rian saiu no começo aí depois depois aí agora também meu filho o Rian foi o que mais saiu dentro da guilda eu acho o Rian foi o que mais nada ah bicho o negócio aqui é só o skul SKU só é é difícil velho eu vou trocar meu nome é difícil também vamos trocar por aqui mano Caralho, os povos tem preconceito, mano, com eu E aí, Gabriel O povo tem preconceito, mano Não pode, mano Vai jogando treinamento aí Vem, Gabriel Joga treinamento, vem, vai E aí, quem que é essa ruiva, é o Ítalo, é quem? É o Matheus Os caras, os caras são muito meu fã, né cara Eu fui o primeiro da guilda toda a mudar o nick pra... Não, mas você foi no começo Mas eu fui o primeiro, eu fui o primeiro Não, mas eu fui o primeiro, não Geral fazia isso, geral fazia isso Da guilda quem fez? Fazia Da guilda Não, da guilda não, pô Não, da guilda, da guilda Os caras podem ter visto outros caras, então tem nada a ver com você Não, meu fã, meu fã demais Ah, meu filho, não pego letra nunca Cadê minha letra? Uma letrinha Ah, dropado em nome mesmo, deixa eu colocar... John John, é o John É o John, tá Droga, é o John Droga, é o Brian Droga, é o John É sério, eu vou colocar John É sério, eu vou colocar John Cadê? Cadê? Calma aí, já eu entro aqui, vai jogando aí que eu tô cagando Eu amo sentir o vento em meu rosto Um outro lato completado Vamos se acertar 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 Olha a espera por uma hora de tempo Parece fazer vai bater Fico feliz Vai rar para a mulher Tá na minha vinda Vamos se acertar Vamos se acertar Vai estar aqui Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Um. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. Cadê tu? Vamos lá. Vamos lá. O Gabriel. Tu sabia que o certo não é ativar uma lock no começo do título. E você pode sobrar a opção. Não é é. Vamos lá. Ah tá, era 12 novas, ou 12 mesmo. Meu Deus! Como é que se fez? Eu já sabia que tu tava ai, beleza? Agora você chaves, pra mim correndo, se antes você já chorava. Vai com a granada. Eu estrapei tudo. Toma esse peito também. Mecalista. Mecalista, cara. Eu vou pular ou você vai pular? Você vai pular? Claro, é o certo. Droga, meu novo. Que desgraça. Gabriel, o capa foi cheio. Eu dei um clique pra cima, mas foi pouco. Aí parece que eu nem subi o capa. Só futei. É de que agora? Ah, não deu pra comprar 12 novas. 12 vem a mesma que ele faz. Não, eu vou 10 é, eu vou 10 é. Nem a mesma é a distância. É, claro. Claro, 12 novas pega o lixo no seu cara ai. Só que é, 20 de 90 a distância. O que é mais importante? A live? Ou... O que é mais importante? A internet na beira. Oi? A beira não. Pensei que era lançou a live. Eita. A favor dos emlides. Eu preciso mexer aqui. Espera ai. Eu não preciso mexer aqui, vamos lá. Se quiser pôr... Fiz já roda, vcé. Vai logo no mobile, Gabriel. Ou logo. Vai tirar o mai ambi? Ah, eu não mais posso pro meu lado, viu? Por quê? Não consegue almente. Espera aqui. Você tava mijando na mala do Matheus? Será que vou ter que pegar você e arrancar uma ureia? Não... voou me jogando na mala do menino cheio de xixi que coisa é essa e aí galera galera e a live é o gabriel o wi-fi da live e o wi-fi do é diferente é do jogo que tu vai jogar até agora teu pai falando só porque e aí nossa eu me livre mas tem um pé ainda não sei fica avançado agora agora acho que dá um capa de seco bom dia ainda bem que não tá ó não bugou nada o hood até agora só pra tu ver como era o hood na outra o carro o carro o cabo clicava num lado e aí pro outro clicava no outro o próximo ano vai de P90 ver se você tá cachorro tá meio como eu acho que tô não sei quem sabe que eu tô né e aí 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 não é wi fit e aí eu não vou mandar nada não vai ficar falando do nosso nosso Não vai ficar com isso Vê, não vai ficar com isso Isso é isso Isso é isso Não vai ficar com isso O Will tentou fazer a mesma rotação do que estava fazendo no campo, caí no mesmo lugar também. Caí no cemitério, tentou fazer rotação pela PEC, na outra tentou fazer a mesma rotação também. O pior que na primeira parte da artista estava igual, porque nem a nossa. Abre a like não cai não, ela caiu, só que voltou. Se tivesse apagado essa live vai ficar fechado. Nunca vai, mas não apaga, não apaga não. Não, bora. Granola. Vai para mim. Vai para o meu ovo. Vai para a sala, bota o celular para telar. É, pilar. Estou no chão do cabrel. Querendo pular, eu sabia que ia pular. Olha aí, ó. Eu acho que é ele, não é ele não. É ele, né ué? Eita cabrel, estreifada monstra. Estreifada meio ovo, abri atirando. Foi sim, foi. Depois você vê no meu highlight que eu vou botar. Não, foi treifada. Não, não, não. Foi treifada. Treifada monstra. Que isso. É, tu nem caiu isso, né? Milagre. Não, não estou fazendo não. Não estou não, não estou não. Mas você nem faz, né? Ah, vai ter errado. Não, faço isso. Então faço cliqueada. Milagre você joga no pé. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que perder a segunda e criar a terceira, Gabriel? Não, não, não. É isso mesmo? Não, não. É isso mesmo? Não, não. É a terceira, mano. Não, não. Não, não, não. Eu só vou tirar mais de mim. Cinco contos. Ei, tá igual o Israel que é ele vender por sete contos, eh? Ele está de conta. Cante contos, eh. Tras ou não. Mas ele apagou, mas ele apagou. Mas ele apagou é baixo. ZOADO. É burra, não. Eu faço dor ao viado Ele queria vender edicts Vender edicts É tipo eu vender edicts Só se eu virar uma dena Mano, o pai tem muita pena essa bolha Eu sei, mas eu sei Eu tava até com o Gabriel aqui também Ó, tava três caras dentro do celeiro Eu entrei os diabos e os dois vex É muito bom hein Nossa Gabriel, tu ia tomando na fada do cara aí agora Pois não, é que eu tô esperando jogar deserto Vai jogar tontos Resumindo Vai puxar deserto o jogo todo Tamo junto Gabriel Pra tu ver Pra tu ver como é que é Eu sei o erro de bugado Tá claro Só pra lembrar, tá Hum Manda gravação pra eu, é sério, é sério, é sério É, eu sou próximo Manda pra mim viado Show Todo mundo que vai gravar com todo mundo Vai querer ser beijo, é? Cega na nave, velho Não, a gravação fica com mais qualidade Não É sério, vai, manda logo aí É, porra né Tá porra, eu dormi Só capas foi Eu acho Ele mandasse que tu fez nele Não, eu não gravei Gabriel só fez duas em mim, eu acho Fez duas em mim, eu acho Falou que sete rounds só matou duas vezes no capa Não, eu ganhei Vai, criou-te, Gabriel Criou-te, Gabriel Criou-te, Gabriel Chegou a hora Não, eu tô fez cinco com quatro capas Uma foi pro gás que ele morreu aí Que aí me trancou Sete a sete, não, tranquei não Eu taquei já, ó, nas costas Vai, Gabriel, vai, Gabriel Vai, Gabriel Eu não vou criar Bora, mas deixa de ser penoso É, deixa de ser penoso aí você também Né? Eu não tenho sala, eu não tenho mais sala, só tem aquela lá É o que? É o que? Eu não tenho, eu não tenho mais Eu falei, eu não crio mais sala É o que? Como assim? Gal, você se lembra tanto de sala que eu criei pro diário, né? Não, você grava enquanto tá feito Sala pro diário também Não, eu criava na principal, você lembra, não? Eu criava na principal Eu não tô falando isso não Eu entrei na tua conta, acho que por semana tinha oito salas Tu nem tem minha conta Tem? Eu não Eu não Zuleira, só tem um, três Eu entrei e tinha oito salas Só tem um três, não? Agora Agora Na hora passada Um, sete dias cê gastou oito salas? Chegou a hora, solta o som Sete dias cê gastou oito salas? Chegou a hora, solta o som No oito não Agora eu sei que é mentira que eu senti isso a conta pro Vini que se você tivesse preciado você teria falado pro Vini Não, não, emprestei, emprestei Bota fé muito E emprestei, eu tô te falando Por que você não falou pro Vini? Por que você não falou pra isso? Porque eu não queria Tampouque você não aqui não, porque eu tô com a mentira Não, quer Ah, beleza Última da pra gente ter conversa então Ok Oh, quando a pessoa salva, nem precisa mais do histórico, né? É, não precisa mais não Coisa boa, salva em sua conta, nem precisa, né? É, ainda bem que eu vou tirar, né? Agora Assim Né? Coisa boa, só nem tenho mais Hum? Tem mais não? É, não pode olhar ali depois de que estou netado, não tá não Ai, quem é que nós tinha que zoar com o seu nome de Mundo Vita? Ele, ele está ali, pô Quem que é que nós tinha que zoar com o seu nome de Mundo Vita? Que ano? Ah Mundo Vita Parece o gordinho lá do Mundo Vita Nunca sei o que Não, pô, se chama de Mundo Vita, não faz a cansa Se chama só uma joelha Cala a boca, cabra Bota os seus galhos pra berrar Bé, 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 bé Bé, bé, bé Bé, bé, bé E os caras tem que pensar Cara, essa última bala minha foi bonita, hein, cabrô Eu ganhei o nosso vídeo antes da live Eu ganhei o nosso vídeo antes da live Não, não, não Se eu contar a minha história Eu não vou te falar que eu tô no wild agora Né? Achei a tua voz da live, cabrô, seu c*** Ah, desculpa, eu comecei a ganhar dinheiro aqui em tal porcento Eu recebi uma notificação no Facebook Eu recebi uma notificação no Facebook Eu recebi uma notificação no Facebook É... Na minha Gmail? Eu peguei copyright Então, naturalmente, eu comecei a ganhar É, eu ganhei Não, não Não, não Não, agora tem nada a ver, Gaber É, eu tô livre Tem nada a ver Vou mandar pra... Gabriel, deixa eu falar Se tiver um print aqui Gabriel, isso aí é normal Meu Deus Opa Opa Ó O YouTube agora Pra qualquer canal Pra qualquer negócio Tem anúncio Porque você não recebe Gabriel não é Mas você é injusto, viu pô E Gabriel pensa que não é besta Eu, pelo menos, não sou gasta Pode até ser Até ser Até ser Pode até ser Não fala que você é isso Não é um gasta Eu não sei o meu pão Não sei É besta É menino e aí não puxa não tem que tirar a textura mesmo oxe cambreu pra tu é roxo meu bagulho mas ao a cúpula talvez porque eu não uso textura nem escura não não é roxo tem que ter a ver não é azul tô falando na cúpula do tr7 tá roxa acho que não usa textura não é roxa não eu uso a textura ah é porque o gabriel tá com o negócio do cuba do cubo acho que é mas é azul normalmente você usa textura o gabriel não usa textura garis não usa textura garis garis você não usa textura garis garis coloca o primeiro passo ué eu não uso textura mas eu não uso garis você quer o que a gente lembra da textura garis a textura que vem passando garis garis falta coisa agora tem que baixar os dados do jogo meu Deus oxe eu tava na equipe já em sério Google ai ai Gabriel ai 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 oi oi eu estou em um arranque aqui parece usei não conheço aleatorio aqui Eu acho que ainda estou na guila, deixa eu ver aqui. Carregando partida. Ei, Gabriel, Gabriel, aquela conta lá, sala é do gário ou é tua? Gário? Você ainda não tirou o gário? Ei, mas... Criança... Não, o Gabriel, eu acho. Não, não, não. O Gabriel já criou nela. Mas tem mais sala não, ela vem. Talvez alguém... Talvez alguém saiba falar, o Tocatinho Bato, nós, os dois... Ah, isso aí. Não, nós não. Eu tenho baixas as bagulhas ainda. Vou começar. Cê tirou dois jogos no caso. Comecei aqui. Hoje eu vou fazer até as três. Eu não vou tomar que tem a estoura não, mas vai ser uma tira. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 e 6. Na primeira sala, o escudo foi amassado, galera. Amassado, ai, ai. de mano a mano sem bug de mano a mano sem bug nem trocou e a primeira 5 kills 2.900 de dano gabriel 7 kills 2.600 tá bom oh guys oh guys primeira sala 2 dias sem jogar no emulador 7 a 3 2 dias? 2 dias no emulador eu tô a mais de 3 dias no emulador ah tá jogando não ganho mas você já tá jogando ele falou sem jogar agora foi sem jogar agora foi sem jogar vai vai nada não vai pegar só uns 10 o gabriel caramba o gabriel também tá de textura seu gay o garoto tá de textura também o garoto tá de textura discurso o garoto também tá de textura aqui oh primeiro deixa eu ver a primeira lapada que eu tomei ah não foi a segunda a segunda que foi o gabriel com dele e eu também o segundo round e aí galera vou te pegar daqui que eu tomei não tô falando da situação ai que apostar quando que se eu tirar vocês daqui e começar e aí galera tem um ponto aí que vai chamar de volta aí e aí gabriel o que é bom o barro também tem um set de pila o que? o que? ai o que? ah tá negócio do pagseguro é não é não eu vi eu vi o barro é noventa gaita noventa Eu saiba 90, não, eu esqueci de levar as balas. O normal é 90, só que tem uma forma de pagamento que é 60. Pago seguro? Pago seguro? Pago seguro? Isso aqui é o 3A de sigla e depois eu vou fazer. E aí, como é que faz essa bala aqui? Pago seguro? Pago seguro? Pago seguro? Pago seguro? Pago seguro? 3 e é 2 horários que não vai? estou só com carnafim aqui com 2 vegas ah, deu 176 de um ah, usou o escudo, já era meu deus, que porra de movimentação paguei guys, paguei guys vou enviar pra ele aqui ué, mas tem que tirar print da escura ah, tá o seu já sabe o meu e-mail, nem perguntei seu e-mail é qual mesmo? 1 de 4, 1 de igaros, 1 de igaros, 1 de igaros 1 de igaros, 1 de igaros sei lá, velho, esse e-mail ai é o do canal de 1k é da conta do Mercado Vaz rouba guys mas não tem como ele roubar não mas não tem como ele roubar não pra você também e tem tipo, a maioria dos jogos que eu dei um ponto é nele maioria você faz? conta, tudo eu tô tentando ver aqui minha live agora eu tô com muita pouca sala tá dentro, então vou anonymizar tem pouca sala tem pouca sala é eu, tem 3 sala agora eu tenho uma conta que eu tenho é do Facebook que eu tenho que achar ela tem 15 sala é 20 do Facebook? aham você cria uma conta do Facebook no Gmail e aí você tem duas contas a do Gmail e a do Facebook, não é, velho? aham é, não é porque eu criei eu já criei essa conta daí eu peguei e usi pra coletar a sala no dia do bagulho só que aí eu não tô lembrado nem emenda eu tenho uma conta eu tenho uma conta eu tenho uma conta Gabriel, vou entrar nela ele tá usando o celular ele tá usando o celular dele Gairo, você vai te mandar uma foto sua se pá que você fica bonito que você é muito feio entendeu? mas se pá que você fica bonito pô, tá usando sufrido é o seu bicicleta como eu já havia dito a câmera do seu celular faz até milagre se pá que você fica bonito, velho pra se pá aí, não Facebook não, não foi não Facebook não tá fazendo nada esse milagre tá fazendo nada esse milagre aí então não vai pra vocês, irmão pra fora é, tá muito Anote o modo live para mim, só para o modo de ter um lugar agora. Tem a live que o Gabriel, o Wi-Fi da live, vai para ti. Por que você quer baixar o volume aí da live, bai? Não. Depois sai da carro, o Wi-Fi importa, senhor. Não. Tem como não. Eu acho que é melhor ficar o do jogo. Melhor. É. Cal do jogo, Gabriel? A calda do jogo do Gabriel, acho que não funciona, não está funcionando o jogo do Gabriel. Na verdade, nós ouvi ele e ele não ouvi nós. É, estou falando. Ei, não vou jogar campo no discordão, vou logo falar. Também não vou não. É, não, mas ele não vai, ele não vai coisa, ele não vai jogar campo no PC. Não vai, vai. Mano, o problema é de novo. Vai usar a barra e essa madrugada村. Em aqui que vai sair de novo, Ele não vai poder complicar, mas éc. Sai, não vai volta pra carregar não é, Gabriel? Sai, não vaiionar oLPido. ? É ali. É também. ... ... ... E aí 3 minutos, ah não, vou ter Gabriel da equipe Ah eu, Gabriel, acho que não era eu não, viu? E aí, Gabriel, pô Eu não, eu tô com a Latina 4 Eu saí do grupo pra começar a... É você que tá platina 1 aí, ô seu mongol Tá puxando só o ouro Tá puxando só os ouro Tá muito ruim Tá com o ovo na boca, é, mano Tô comendo Ah, desgraça O ovo Tá comendo o ovo Já, já Conta aí, conta aí, Gabriel Vai Vai A primeira vez que ele tá no botão aí Nó fica contentando Bem, contando é praoger o gol mais sabe aí que o vaiCL primeiro Olha, olha pra mim踢 o Dutch Aqui ta bem อ............ Achê minha repartida nominal A gente tava com outro muito bom também não comestou Mas não para, meu irmão É isso aí Você não foi, né? Você não foi, né? Vamos comer só igreja Coisa boa Coisa boa Coisa boa Viu? Viu? Quem foi? Nem tu começou Nem? Não sabe que está em grupo Estou em grupo Se eu tiver conversado, eu cheguei Eu falei que está em grupo Não te deixou Vai levar, vai levar Vai levar Vai levar Eee Bebebe Volta o galho Eee galho Hoje eu acho que vou fazer só tantas lives que vai dar três anos. Mano, faz na mim, mo, véi. Faz na mim no YouTube. É que eu vou, assim, eu convido sobre tudo. Eu só vou abrir todos os OBS, pegar a chão do grupo e abrir todos os OBS. Foi só na Nil, pichos. É, super. Deixa a qualidade de 720p no máximo. Por que adianta, tá isso tudo, não tem ninguém assistindo, né? Na Nil, você bota o título chamativo, vem gente. Você bota título fake, vem gente também. Vem bote. Gente não, né? Vem bote. Não, não é fake, não é fake. Não. Então não é verdade. Pesquisa em X1 dos CRI, ó. Se tiver um dos 20 que não seja ranqueada, eu digo. Só não é verdadeiro, pô. Aham. Não é fake. É que tem meta pra criar sala. Aham. Quando vai combate a meta, o cara fecha a larga. Não é não? Caiu a internet. Não é zoeira não, tá? Não é fake. Ah, pois... A Nil joga um bocado de sala, 4x4 na... Os caras, aquilo de boa. Não, o cara, o cara só procurar. Não. Não, o cara é muito doente, pá. Pois é boa, os... Os... As quatro fechadas do meu time, Usou... Incluindo eu, usou o baguzinho do Cristiano Ronaldo na bolha. Continuando com o sistema... Depois eu adiante... 6, 1, vitor dos Cri, ó... Tuve isso que é necessário? Em quest gosto, chega gente. Não. Laura, você é bons anos... Quebra escaparou a minhaente brilharia? Como a esses crições trcapadoa, Issomie pro Caduco o Nigel preço... Quebraông Gevre da Junya! Humu... Não é feito uma mudra. Mas eu por todao não, Eu nos alcançois de niespérito. Quebraba ti mesmo? Você é feito nada de crawlero, Ah, que lixo, mano. Saiu em cima da casa, velho. Parece que Gabriel jogando 4x4. Não é não, Gabriel? É eu? Sim, jogando 4x4. Subindo em cima da casa, espetando, fazendo bug. Esco. É, se rir, eu não voltar pra casa depois do dia 20. Sian, vai ficar com quase nada sem ganhar o campo. Não, ele já não vai ter quase nada. Ele já não vai ter quase nada, ele já ficou 3x4 sem fazer nem 3x4 sem terminar. Vai ganhar 50 pontos, no máximo. No máximo, no máximo, no máximo. E se eu não for jogar, eu vou botar a Will pra jogar o Diário no lugar dele. Eu vou até a Will pra ele jogar. Se o Will, como o Will perdeu lá, ele vai querer jogar também, né? Não vai ter uma ilha, ele vai perder. Meio que eu vou tirar do meu, vai ser do Diário. Aí que ele tá jogando. Tem que ser uma outra casa mesmo. Ele jogando. O que? É 8? É 1000 pontos. Aí daria 200 para cada. Aí o Diário é da Guida. Não, mas o da Guida é 10 pontos só. Não é pra ser pagada, não. Só tem que ter um pouco de R$10. Ah, mas não. R$10 pra teu pai é troco de balinha. Tá foio. Olha esse cara só dentro de back tomando isso. Cê vai mandar em monte, pô. Mas tem três ou sem squad, seu fraco. Matam três caras ali com a dele e ele manda em monte. Uma porra. Ah, mano, é muito bom jogar de 2x, vai. Tá doido. Uma boa jogada de 3x. Ah, mano. É ruim quando é outra pessoa, mas quando é eu que fica com 2x. É ruim quando é outra pessoa. Um. 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 Desgraça velho Nem sabia que é como subir nessa casa E aí Gabriel Eu acho que tu não vai nem ficar Ele ia pegar 10 pontos Ele jogou só 1 para 2 partidas só Não fez nem 1 para 2 partidas Não fez nem 1 para 2 Ele não vai nem ter Ele passou por um quadinho 7 ao 7 Fez 10 quilos Não sei se alguém pôr um bocado de fio Não foi? Aham Eu papei 4 quilos E a minha cal né? A sua cal eu papei meu É o que? Ah não velho velho E a minha cal não foi que passou a cal não Eu papo a cal é Foi pô que eu não sei que passou a cal Eu peguei nem outra né Ué foi tu que passou a cal não Vai falar que não foi não garoto Eu pago a cal outra vez Isso que adivinhou Isso que adivinhou cara Ah não Gabriel Vou pago a 10 quilos Porra velho O que ele vai falar ai? Eu acho que foi Eu acho que foi de uma foto Ei vamos na foto como o Gabriel falou que Vai falar que ele passou a cal Eu falei bora Mas quando É sim quando o Rio falta quem passa a cal foi o Mas eu sabe bem disso Não é assim não Hoje quem passou a cal de ontem de ir pra escola Foi o Will não foi eu Só pra você saber assim Eu falei oh era bom nós ir pra escola logo Bora pra escola Falou Falou Mas a principal foi da casa Pra escola só subiu porque a gente bateu ué Ai ta O Will não ia falar pra ir pra escola logo Ele ia esperar o gás bater Que ele ia querer pro lado de baixo Ai em baixo tem que ir pra escola Mas ele ia ficar marcando até o gás bater Ele já ia chegar caminhando de fora Foi tem que passar a cal do trânsito não foi Eu vou pegar a cal da trânsito lá e vou mandar lá no bicho viu Tem que passar na cal do trânsito Anda pra ver É Desgraça Viu ele descobriu que eu não passei na cal Ele ta indignado Não né ta falandoга não Eu vou pegar ele O cara jogou o granada o cara fez o e o Chevy Botou um gelo pra ele e me prendeu Aí eu faço o que? Eu caio com a granada A gente morra por aqui Aqui vai Eu também vou comprar O que é isso? Eu vou conferir O que é isso? Eu vou conferir Eu vou conferir Você quer apostar que quem falou pra pegar a casa L foi e você falou pra pegar a casa na vida. Eu vou... Não, pera aí. Eu vou... Eu vou pegar o... Eu vou pegar o... O link da live. Que a casa L foi e tu te falou. Vamo lá. Só que foi dia 20. Ah, nós desde aqui... Desde aqui a quarta. Ih, acho que não tô mais lá. Acho que eu não fiz live. Acho que eu não fiz live. Primeira fase... Ah, a primeira fase não fiz live. Eu planei. Ou se eu tivesse mais... É, esse lugar foi meu meio aqui. Já volto. Ai, Skull. Ai, eu não fiz nada. Oi, Skull. Pera aí, tá na calma não. Vixe, vixe. Pra mim, você tinha saído na calma. Você ainda saiu? Pera aí. Algunos saídos. Não, 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 não. Caramba, assim. Só feita de cruel. Caramba, assim. Caramba, assim. Caramba, assim. Eu vou dar uma manécia lá e já. Boa! E tá jogando bom no espaço. Ei, a sua volta terça-feira. Nós já sabemos que ele não vai entrar na parte certa. E se ele voltar, ele vai voltar na final. Às 6h da manhã, ou às 4h da manhã. Às 6h da manhã. Às 6h da manhã. Eu tô preocupado com o horário da semana. Eu vou ter que ficar em casa. E aí, agora reclama também. Tá doido do seu filho. Ué, eu tô tirando não, mas não. Vagabundo! Cadê? Ah, eu acabei o meu filho lá. Ah, eu acabei o meu filho lá e você tava aí. Não, eu já tô certo. Calculador, vamos lá. Vou botar 200 pra cá, né? 200. Aí... Minha, se Ria virar assim, né? Vai jogar duas... Duas... Duas fases... Uma não tem nada. Eu vou ter que pagar metade. Eu vou ter que pagar metade pra Will. Aí vai ficar 100 reais pra Ria. É. E o outro também vai jogar duas fases. E o outro não. Aí tu não vai jogar uma. Vai ter que pagar 50, metade. Por que não? Minha vai ganhar 50... Minha vai ganhar 50... Não, tipo, porque tem que ser justo, tá ligado? Tipo... É bem a 200. Vamos ver. Aí divide pra dois. Aí tipo... Cada fase, 50 conto, no caso. Coloquei esse, jogou duas e... E não fez nada. Nenhuma. Só jogou uma galera? Se for jogar... Vai jogar. É. Então é. Mas tipo, enquanto vai jogar. Aí ele jogou duas. O Will vai jogar duas. Ele vai jogar amanhã. Vem com ele. E... E o Will jogou uma. Aí vai... Aí divide. Aí como... Rian e Will jogou duas. Aí divide metade. Aí divide metade. Aí divide metade. Ah não. Vai sim. Vai sim. Só pra fazer o Rian. Que otário. Ó. Vai dividir metade. O Will tava devendo pra mim. Por isso continuar jogando a primeira fase. Que eu fiz 3 kills. Não sei quantas que eu fiz. Aí na segunda veio 500 gigantes. Foi o que? Ó. A gente no total da primeira fase foi 27 kills. 3 kills e eu. E o resto foi o Matheus e o Luiz. Entendeu? Na primeira fase só que eu to ver as duas aves. Pra reforma. Aí eu. Aí dá dentro dos contos. Aí eu. Aí dá dentro dos contos. Aí Rian. Aí eu ganhei 3 faves. Mas eu ganhei 3 faves. Porra. Cala a boca cara. Não achei dinheiro pô. Jou ganhei 3 faves. Não foi disso não. Aí ó. Aí. Minha vai ganhar 5. Ei. Ele não vai ganhar 50 contos. O Will vai ganhar mais que Rian. Não é 50. Se for dentro. O Will vai ficar me ganhando. Ó. Vê só. Não. Ele não ganhou pô. Não. Mas. Era se eles ganhassem. Não. Então nós não vai ganhar também. Ainda não. Só para não. Sacanagem. Se eles ganharem eles pagam. Se nós ganhar. Aí se eles perder. Que foi o caso. Nós vai ter que pagar também. Apesar de eles terem chance. É. Vamos ver. Se agora nós perder. Nós não vai pagar nada não. É. Não vai ganhar dinheiro. Eu vou fazer uma sorteira. Nesta causa. Vem do Enfimzti. Você quer que bata. Canta. Para. Cafar de cenário. É. Bata. Canta. Para acenhar. No banco e as a a a. É. Que. Para acenhar. Deixa. Eu quero o Instagram da Guida pra vir virar meu pessoal. Ah, tá. Seu verdadeiro. Oh, agora. E se a gente ganhar aí primeiro? Vamos ver, né? O top 2. Pra saber qual a gente ganha top 2. Aí eu nunca sei. Vai ser como se a gente tivesse perdido. Mano, nem sei quanto é o top. A pessoa não ganha nem 500, se eu não me engano. Top 2. É. É só que eu acampo. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Vai ser mais pra cada aqui. Cadê? É, é 500 pontos pra cada. Ou 500 pontos pra cada. É 500 pontos pra cada. É 500 pontos pra cada. É... 500 pontos pra cada. O segundo lugar. Ah, tá. Ah, de 10 aqui. Tem que ser... É 100 pra cada, então. Não. 100 pra cada, não. Porque, pessoal... Vamos ver. Se for dividir pra cada, vai dar 120 pontos. Nós quatro, né? Pronto. Nós ganhamos 120 pontos. Já é. A Rian vai ter que pagar... Ela vai ter que dar metade ao nil. Aí ele vai ficar com 62 reais. Vai dar puíte. Só que aí ele vai ter que dar... Também puíte. Vamos ver. Ele vai dar 20 pontos pra aí, então. Esse aqui é por 37 reais. Se ele ganhar o MVP, ele vai dar 4,3 de você também. É, é verdade. Se ele ganhar o MVP, o troféu não vai ser... Não, o MVP vai ser por 4... Não. Ele não tem como, pô. Ele não tem como ganhar o troféu, não. Não tem como, pô. Não tem como, pô. Não tem como, pô. É, não tem como, pô. Tipo, não foi como ele falou. É, cada... É, cada fase que nós joga... É sim, é sim, é sim. Ele já jogou igual. Ele já tá com menos... Menos... Aí ele vai jogar. Ele vai... Ele vai... Não, menos 10. Ó, aquela... Não era nem pra ter contato mesmo, na moral, pô. Não, mas vê só. Como ele vai jogar só mais uma fase agora... Ele vai ter que fazer tipo 20 kills. E o MVP por 10. Ele vai... Ele vai... Então, tipo, ele vai ter que fazer umas 20 kills. Só e... Só ganha 6 salas. É sim. Ah, sim. Eu tô bagazinho. É, sei. Não faz não, pô. Não faz não. Não faz não. Se fizer, eu faço mais. Logo que ele vai... Logo que ele vai... Ele tá sem jogar? Faz nem medo. Agora, se deve ficar em 4º lugar, ele não ganha nada. É... 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 É 150 pontos. Ah, é 50 pontos. Não ganha nada. Ah, é 50 pontos que eu... Não ganha nada. Não ganha nada. Eu tô... Sabe por que não ganha nada? Porque dividido pra 4º dá 37 pontos. Aí, metade... A metade dele vai ser do... 150 pontos. Não, ele vai ficar sem 150 pontos. Não, ele vai ficar sem 150 pontos. Não, ele vai ficar sem 150 pontos. Ele... Ele fica sem nada. Ele fica sem 10 reais. Aí, 50 pontos. Eu ia prender. Oh, coisa boa. Nós chegamos na final, nós ganhamos 50 pontos já. Coisa boa. Sai? Aham. E quem tá no décimo segundo é 50 pontos. Fica pra mim. Vocês não precisam de 50 pontos? Precisa... Você não precisa. Achou um cheque de 1 milhão na rua ainda. Bota em camp já, pô. Ah, isso daí sim. Aí... 50 pontos já nem faz DVD. Deixa pra mim, né? Aí, é. Deixa pra mim, né? Eu vou pegar aqui pra comprar o PC. Não, eu não. Ah, meu Deus. Ei, Gabriel. Aquele que já dá a live foi a brincadeira de todo mundo, pô. E todo mundo e fala a mesma coisa. o cara da live do chf ele olha o cara dele todo mundo e fala a mesma coisa todo mundo ele fala a mesma coisa todo mundo é o mesmo bagulho qual que é o bagulho é eita o menininho é capudo olha o cadê dele também é uma coisa toda relacionada a isso ele falou que pode ser zero de capa o menininho é capudo eu vou parar de ver se não vou levar a capa aqui eu não peguei esse aqui não mano não troca tem que falar com o wil que o dia de domingo ele pode sair né tinha que falar antes se não for o wil tem que chamar o wil também o wil também olha eu prefiro o wil o wil é bom jogar com ele o wil é bom jogar com ele o wil é bom jogar com ele é muito bom então eu também não e eu vou ver se eu coloco ofred hoje como é que vai dar forte é coisa menos é uma coisa me lembra deixa rl tem uma blata no ninho hoje Machisen 1 Vai, dá o... Eu chego no bagulho e o cara tá bom. Veio que o bagulho e o cara tá bom. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não foi. 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 Ah, não foi.